Nova Manhã, Conexão Brasília com Diego Amorim. Conexão Brasília com Diego Amorim chegando aqui com a gente. Hoje o Diego fala sobre o ex-governador de São Paulo, João Dória, que deu aquela sumida básica, né? Saiu da política, deu aquela pausa, está se dedicando ao mundo dos negócios. Vamos só confirmar se a gente está com o Diego na linha. Parece que travou, né? Porque a impressão que dá pelo vídeo é que travou a nossa conexão ali com ele. Mas você sabe que não me surpreende, Mauro, porque eu me lembro quando o Dória entrou, né? Nesse universo da política, ele sempre enfatizava que ele não era um político, né? Ele era um gestor, lembra? Ele falou, sou o gestor. Então não me surpreende, não. Não se surpreende vocês. O Diego conta pra gente, agora a conexão está restabelecida. Tudo bem, Diego? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvinte do Nova Manhã. Que seja uma semana leve e produtiva. Queria começar falando do Dória, contando um caos jornalístico. Talvez os nossos ouvintes vão achar interessante. Certa feita, recentemente, Sérgio Moro foi a uma redação de jornal aqui em Brasília, há meses atrás, pouco tempo depois do João Dória ter ido. E a moça do cafezinho, auxiliado de serviços gerais, quando o Moro saiu, o Moro foi o segundo a visitar, depois do Dória, chamou o chefe da redação no canto assim, o pessoal lá e falou, ó, o Dória é muito mais legal que o Moro. O Dória é muito mais legal que o Moro. É. Por que que o Dória, que é esse Boa Praça, que é indiscutivelmente uma pessoa de bom trato, aonde ele vai, as pessoas têm essa impressão dele. Você pode acrescentar ali uma almofadinha, botox, não sei o quê, mas ninguém diz que o Dória é um cara desagradável, que é um cara chato. Por que que ele não vingou na política? Vamos lá, ouvinte do Nova Manhã. Primeiro é isso, é entender que o Dória é um homem do mundo dos negócios. Ele sempre foi bem relacionado com o chamado PIB brasileiro, um cara da TV, um showman do business, um cara que aliava gestão empresarial com comunicação. Para quem não sabe, a vida política, pública dele, começa lá na década de 80, quando ele foi secretário de turismo de Mário Covas, então prefeito de São Paulo. Depois ele preside a Embratur, a empresa brasileira de turismo, no governo do então presidente José Sarney. Em 2001, o Dória se filia ao PSDB, vira ali um tucano, um clássico tucano. Em 2016, aí sim, ele vence as prévias internas e é eleito prefeito de São Paulo com um feito. Eleito no primeiro turno, vale lembrar. Algo que não ocorria em São Paulo, desde 92, que foi quando as eleições passaram a ter dois turnos. Depois, dois anos depois, em 2018, nas últimas eleições, descumprindo uma promessa de campanha de que cumpriria o seu mandato de prefeito até o fim, Dória deixa a prefeitura, se candidata ao governo de São Paulo, também após ter vencido as prévias internas do PSDB, vencendo o Márcio França, do PSB, no segundo turno. E aí ele se elege governador de São Paulo, surfando no bolso Dória, lembrando que...